Pode não mencionar, né, o Jota ou o Amer que tiver aí, eu queria colocar um tweet que eu fiz há três dias atrás, quando o Gustavo tava lá, na tela, posso colocar? Só pras pessoas poderem ver, esse momento aqui, ó, é o momento em que a gente tem o Gustavo sendo entrevistado pela Vivian e pela Patrícia, né? E aí, nesse momento, me veio uma reflexão, eu coloquei assim, conseguiram destruir a live do Eliminado no BBB, esse bate-papo é muito nutelado, puxa muito o saco de quem sai, risos em excesso, não tem mais aquelas perguntas importantes e decisivas, parece papo de comadres, perguntas bestas, infelizmente, acabaram com o quadro. Por que que eu falei isso? Porque, é, eu não sei se é falta de experiência de entrevistar, é, por parte das meninas, eu não sei se é porque são duas entrevistando e aí tem que dividir o tempo, o quadro, a percepção, eu não sei se é porque tem ponto na orelha delas e elas se desconcentram muitas vezes com o que a pessoa tá falando, mas, é, acabaram com o quadro, destruíram o bate-papo BBB. Esse ano, ele tá muito aquém do que foi com a Rafa Kalimann e muito mais aquém do que foi com a Ana Clara, aliás, não tem nenhuma, não tem como comparar como era com a Ana Clara e como ficou agora, tá? É, eu achei péssimo ter duas apresentadoras, na minha opinião deveria ter sido apenas uma, é, ou a Vivian ou a Patrícia, porque isso permite que a pessoa que tá entrevistando preste atenção no que o entrevistado tá falando. E o fato de não prestar atenção faz com que o entrevistado fale muitas coisas e o entrevistador não pegue a deixa pra, 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 na fala da pessoa devolver com uma pergunta importante. Ontem, por exemplo, na hora que eles exibiram a, a fala da Kay, era fundamental que algum trecho da fala da Kay fosse mencionado, ou pela Vivian ou pela Patrícia, pro Fred comentar. A pergunta que foi feita foi, é, o que que você acha dessa, dessa, dessa fala aí? Uma pergunta completamente solta e aí o Nicasio foi pelo caminho que ele quis, ele não, ele não, 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 não foi, não é induzido, mas ele não teve oportunidade de falar mais, é, a respeito de uma fala complicada da Kay, ali poderia ter rendido, né? Ele não é provocado, como a Lili acabou de falar, ele não é provocado, ele não foi provocado, como nenhum outro que já foi, que já sentou nesse banquinho, Gustavo, Tina, nenhum outro foi. Nada dessa entrevista repercute, como repercutia antes, porque as apresentadoras não tem um papel fundamental de colocar o eliminado, não é contra a parede, não é numa situação desconfortável, mas é arrancar dele respostas que o público queria ver dentro do programa. Então não tem razão de existir o quadro, pode tirar, tira, a semana que vem não precisa mais, porque se for pra continuar fazendo isso que tá sendo feito, é melhor não ter, é melhor não ter, né? Eu acho que ainda tem como corrigir, tira uma, deixa a outra apresentando sozinha, né? Porque aí ela vai ter oportunidade de se concentrar mais no que a pessoa tá falando. Lembrando que as duas tem ponto, o ponto a gente sabe, quem trabalha em TV, quem sabe que muitas vezes, dependendo da forma como é usado, atrapalha muito na concentração, ainda mais de um programa de entrevistas, e o ponto é individual. Então a hora que a Viva tá ouvindo uma orientação lá do diretor, da diretora, enfim, a Patrícia não escuta. Então, a essa troca ali, deu pra perceber, porque a Vivian já deixou claro isso um dia lá. Mas enfim, acabaram com o quadro. Acabaram com o quadro. Acabaram. Acabaram. Não tem como comparar com o que já foi de saudade. Mas isso tem a ver também com o fenômeno final com o quadro. As pessoas saíram tão execradas em edições anteriores, que eles passaram a fazer desse chat o primeiro passo para a descompressão. Então, as pessoas começam a ser celebradas mais do que instadas a falar sobre situações constrangedoras, assim. Eu acho que isso é uma orientação da Globo, inclusive, para que não se colabore com o hate em cima disso. Mas é inegável que, dos tempos da Ana Clara para cá, não se repercute mais. A Ana Clara arrasava nesse chat. Ah, e outra coisa. Só para fechar essa história, às vezes dá a sensação de que as apresentadoras não estão acompanhando o programa. Ontem, por exemplo, o Nicásio foi questionado por uma questão da Patrícia. E o Nicásio não entendeu a pergunta que a Patrícia fez, porque ela afirmou uma coisa que na cabeça do Nicásio não aconteceu. E aí tinha um vídeo que foi exibido em que ele falou, olha, mas eu não estava na situação. Por que eu deveria saber responder sobre essa situação? Eu não estava lá. Aí ele faz uma pergunta para ela, para tentar ver qual era a dúvida dela. E ela fala, não, é isso mesmo, é isso. Vamos seguir e tal. Ou seja, ela não sabe responder a pergunta que o Nicásio faz, né. Então, isso prova um pouco de desconhecimento do assunto. Então, eu vou ver... E...